D'Antenio, em 2018, turma, deputada Antonieta de Barros, Florianópolis, Santa Catarina, 34 de abril de 2008. D'Antenio, em 2018, turma, deputada Antonieta de Barros. D'Antenio, em 2018, turma, deputada Antonieta de Barros. Listo, depois que eu terminar, dar os 4 minutos aqui, nós vamos ver, deixarmos Florianópolis, que eu mando. E as cartas de Ricardo de Oxalá, escolha a consulta e não diga mais nada. Ele diz o que se passa e não faz perguntas. Ricardo de Oxalá, ajuda em questões de amor, família, doenças, justiça e outros. Dos açorianos, dos rusos. Acesso às contas. Deixando aí em direção ao continente. Deixando aí em 2020. D'Antenio, em 2018, turma, deputada Antonieta de Barros. Deixando aí em 2020. O Airtrack 2008 é ainda mais do que você imagina. Descubra porque é na superalgo Mitsubishi. Você sintoniza a antena a número 1 de CK. Curitiba, 305 km. Jaraguá do Sul, 220 km.